Cabe um alerta sobre a necessidade de um compromisso entre todos os países do mundo. Para as populações da África, da Ásia, da América Latina, que não partilharam os frutos do desenvolvimento, possam partilhar deles através do processo de inclusão social, de ampliação de suas oportunidades. A população mundial já passa de 7 bilhões de pessoas. Mais de 1 bilhão passa fome, segundo dados do relatório de desenvolvimento humano, o PNUD. Mesmo em países desenvolvidos, o crescimento econômico não eliminou a pobreza. Uma em cada 7 pessoas estão em situação de vulnerabilidade na União Europeia e também nos Estados Unidos. Na semana especial Rio Mais 20, falamos hoje sobre a erradicação da pobreza, que está na pauta de discussões do evento. Tão urgente quanto o desenvolvimento sustentável e a economia verde, líderes discutem como acabar com a fome no mundo. Olá, muito boa tarde a você que acompanha o NBlogs e acompanha também pela Record Internacional em vários países do mundo. Obrigada pela audiência. Olha, dois bebês a cada segundo. Essa é a marca estipulada pela ONU para explicar o aumento populacional no mundo. Hoje somos 7 bilhões, mas não há tantos motivos assim para comemorar. O mundo cresce em meio a necessidades emergenciais de redistribuição da riqueza para o combate às desigualdades, à pobreza e à fome. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, afirma que o crescimento não é motivo de alegria. Para ele, os recém-nascidos chegam a um mundo contraditório, com muita comida para uns e com a falta de alimentos para outros. Estima-se que um bilhão de pessoas passam fome. Ban Ki-moon ainda afirmou que as 7 bilhões de pessoas vão precisar de emprego, educação, saúde, energia e direitos de liberdade, paz e segurança. No relatório apresentado pelas Nações Unidas, o mundo enfrentará crescentes obstáculos para criar empregos para as novas gerações, especialmente nos países pobres. E as mudanças climáticas e a explosão demográfica vão agravar as crises de fome e de seca. Então, para falar sobre a erradicação da pobreza, que é um dos temas da Rio Mais 20, eu vou conversar agora com o Henrique Andrade Camargo, que é editor do site Mercado Ético e também com o Reinaldo Canto, jornalista especializado em sustentabilidade e consumo consciente, colunista da Carta Capital e também da Envolverde. Também está com a gente a blogueira convidada de hoje, que é a Rosana Herman, do Portal R7. Obrigada pela presença, bem-vindos ao Nvlogs. Esse assunto da erradicação da pobreza, ele está inclusive como um dos subtítulos, dos subtemas aí da Rio Mais 20. E foi muito comentado, já que a Eco 92, 20 anos depois, por que não está falando só sobre as florestas, sobre a qualidade da água e tudo mais. É muito importante fazer a erradicação da pobreza caminhar junto com o desenvolvimento sustentável? Com certeza, até isso que você falou, que não é só meio ambiente, a Rio Mais 20, a característica principal dela é reunir um monte de questões que a gente está levantando, questões que são fundamentais. Meio ambiente é fundamental, sociedade é fundamental, economia é fundamental. E, obviamente, você unir o crescimento econômico com responsabilidade ambiental, social, que une o desenvolvimento socioeconômico mais o meio ambiente. Certo. E isso tem que trabalhar, tem que ser desenvolvido de uma forma para diminuir a pobreza, com certeza. Tem que redistribuir a renda ou melhorar a distribuição de renda a partir, usar esse crescimento econômico em favor das sociedades menos favorecidas, dessas cidades que a gente vê, esses países na televisão, as crianças passando fome, uma situação muito difícil. Você concorda com ele? Não, eu não só concordo e é importante ver o seguinte, 20 anos depois da Eco 92, nós tivemos uma evolução muito grande nessa discussão. Antes se falava em meio ambiente como uma coisa à parte até da evolução da sociedade. Certo. Hoje as coisas estão muito integradas. Hoje não se imagina mais que é possível a gente ter uma melhoria ambiental sem que a gente consiga fazer com que esse desenvolvimento traga melhor na vida das pessoas. Então a erradicação da pobreza, ela está ligada diretamente à sustentabilidade do planeta, das pessoas, do meio ambiente. Então tudo vai ter que trabalhar integradamente. Mas como é que a gente faz com que isso aconteça integradamente? Porque assim, você tem grupos grandes, grandes, grandes grupos capitalistas que não têm interesse necessariamente ou primordial em melhorar o mundo e em cuidar do meio ambiente. Por quê? Porque ele tem um modelo funcionando que é assim, eu vendo mais, você compra mais, eu ganho mais e acabou. E mesmo que isso não faça bem para o planeta, não tem importância. Tem empresas que elas não estão preocupadas. Como é que você faz para que esse interesse seja de um governo? Quer dizer, o governo tem que ter esse interesse em fazer esse crescimento ser integrado para poder obrigar as empresas a seguirem ele? Na verdade, tudo de certa maneira tem que trabalhar em conjunto. O que a gente tem visto nos últimos tempos é que as empresas, as grandes corporações, elas são maiores que muitos governos. É verdade. Portanto, a responsabilidade delas deixa de ser apenas do negócio delas para ter uma importância muito maior, muito maior, mais global do que simplesmente trabalhando seu próprio negócio. A responsabilidade hoje, ela é muito superior. E o que a gente tem verificado é que as empresas, elas acabam sendo impactadas pelos problemas ambientais. Então, cada vez passa a existir uma consciência maior, porque o que a gente verifica é o mundo, ele é finito. Então, quando você falou de crescimento, a gente vai crescer, cresce, quer vender mais, quer produzir mais, mas espera aí, nós estamos no mesmo lugar. Existe um limite para isso, a gente não sabe... Existe um teto, né? De consumo e de produção, né? Claro, a gente tem que encontrar esse caminho para que aí a gente não perca toda a evolução que nós tivemos da humanidade, com o petróleo, com a produção, com as tecnologias, né? Porque a gente vai chegar num determinado momento em que não vai ser mais possível a gente crescer dessa maneira desproporcional. Nós vamos ter que chegar num limite. É porque eu fico pensando uma coisa... A gente já consome... Desculpa. Pode falar, Henrique. 50% mais do que o planeta é capaz de se recuperar, né? Exatamente, a gente já consome mais do que daria para o planeta suportar. Agora... Estamos no vermelho. Já estamos com a conta no vermelho. Agora, se a gente for pensar que o mundo produz, sim, alimentos suficientes para todas as pessoas que vivem no planeta e existe mais de um bilhão de pessoas passando fome, para mim é assustador, é imaginar que a gente tem como alimentar essas pessoas. Para onde está indo essa comida e esse investimento? Bom, 30% está indo para o lixo. É verdade. 30% de toda a comida produzida no mundo é desperdiçada. É desperdício. Então, quer dizer, falta uma eficiência no transporte, no cuidado e na distribuição desses alimentos. Isso já é um tema. Isso não só em relação aos alimentos, isso também relacionado à energia, a perdas enormes que existem no consumo da água, né? A gente tem... É uma mistura de, assim, conceitual de excesso com desperdício. Com desperdício e desigualdade. E desigualdade. Então, eu acho assim, teria que ter uma mentalidade geral de trocar o excesso pelo acesso. Perfeito. Porque a gente não precisa ter a posse de tantos bens, a gente só precisa do acesso ao bem. E a gente tem um modelo capitalista de que eu preciso possuir, possuir, possuir. Eu não preciso ser dona das coisas, contanto que eu tenho acesso. Eu não preciso nem ter vários computadores. Se eu tiver a computadora em todo lugar, eu vou lá e uso quando eu precisar. Isso. Para a sua necessidade, lógico. Mas, assim, tem uma coisa de mentalidade que a gente realmente precisa começar a mudar. Por onde se começa isso? Em escola? Como é que a gente começa isso? E como que os governos vão trabalhar isso? Esses líderes estão discutindo isso na Rio+, mas será que vai sair alguma medida obrigatória? Alguma meta? Como, por exemplo, existem algumas metas de redução das emissões? Existe um comprometimento de troca lá dos gases que provocam o buraco na camada de ozônio? Então, o Montreal foi lá e eliminou, reduziu. Existe alguma coisa que pode sair da Rio+, como uma meta que fale, olha, gente, tem que redistribuir melhor esse alimento, tem que melhorar na hora do desperdício. Vai sair alguma coisa? Tem chance? Então, um dos pontos mais importantes que estão sendo discutidos na Rio+, é a questão da economia verde. Então, muito se fala, ah, o que é economia verde, né? Quer dizer, vamos pintar tudo de verde, né? Não é bem por aí. A questão da... Uma piada que falam que a economia verde é por causa da cor do dólar, né? Ah, bom, é. Da cor do dólar, claro, uma verdinha, né? Economia verdinha. A gente, indo nesse processo de transição para uma economia verde, significa baixar toda essa questão das emissões de carbono, poluição, consumo de água, você ter esse equilíbrio no uso dos recursos naturais, tendo a possibilidade do planeta conseguir repor, né? Como o Henrique acabou de falar, em relação a 50% a mais hoje. Se a gente continuar nesse nível de produção completamente enlouquecida, nós vamos superar em pouco tempo esse número, né? E para fazer essa transição da economia verde, Fabiana, você citou a questão dos governos. É muito importante que seja consenso que os governos parem de subsidiar aquilo que não leva ao equilíbrio, não leva a uma economia que produza menos poluição e dê incentivo, né? Efetivamente, dê incentivo à produção que vá por esse caminho e que contribua para que haja essa erradicação da pobreza também. Eu fiquei imaginando o seguinte, será que, eu sei que já existem fundos de ajuda humanitária, então os países que têm mais condições, mais desenvolvidos vão lá, depositam um valor que é destinado a pessoas com necessidades, principalmente América Latina, África, acho que tem alguma coisa na Ásia também. Isso daí, eu fico imaginando assim, uma coisa prática, né? Como que eu faço para diminuir a pobreza no mundo? Não dá para você ficar continuamente nessas imagens, as pessoas não têm. Mamãe que tem um monte de filhos, não consegue sustentar os filhos. Isso gera violência, isso gera uma bomba relógio mesmo, né? E eu queria entender de onde é que vai sair uma solução, ou se isso é uma solução interna. O Brasil que cuide dos seus, os Estados Unidos que cuide dos seus, né? Essa não é a solução. Não é a solução. Você tem que partir de uma visão global. O mundo inteiro tem que entender que todos nós estamos funcionando no mesmo lugar. Portanto, é complicado você pensar em fronteira. O meio ambiente não tem fronteira. Claro, se o cara polui nos Estados Unidos, o meu ar está ruim aqui no Brasil. O rio passa por diversos países. Os mares, a água é a mesma dos mares. Mesma coisa. E transita, né? Vai de um lugar para o outro. A poluição, se você tratar bem... O ar é... O ar, a mesma coisa. Mas até falam muito, né? Eu ouvi falar várias vezes isso, que muitas guerras surgiriam em função da água. Sim. As novas guerras surgiriam em função da água. Mas em determinadas situações, por exemplo, quando você tem um rio que passa por diversos países, se houver uma guerra, todos vão perder. Todos vão ser penalizados violentamente às suas populações. Então, se é a guerra, também pode ser a paz venha por meio da questão ambiental. Eu ia fazer uma pergunta sobre ética, porque a gente não está falando aqui da perda pela corrupção, né? Porque tem muita corrupção em tudo. Até em ONG tem gente que desvia a verba. Aí tem que entrar com a causa da governança, que também é ponto, mas você tem razão. A gente só precisa tomar cuidado quando fala de corrupção em ONG, senão, por causa de meia dúzia, todas são penalizadas. Mas assim, a gente sabe que não só em ONGs, mas até em distribuição de alimentos e tem... Isso acontece, então, como é que a gente faz para trabalhar também essa consciência de que a corrupção é uma doença que atinge todos nós e que a gente precisa realmente acabar com a corrupção, porque ela está ligada à geração de pobreza? Bom, a corrupção está aqui no Brasil há séculos, né? Ela desembarcou aqui com a família real e não foi embora. E a gente tem... É um problema cultural que a gente tem que trabalhar com a educação. Então, você tem que trabalhar nas bases. Educação, cidadania e, fundamentalmente, transparência. Se nós vivemos numa democracia, todas essas coisas têm que estar abertas, porque aí dificulta também a possibilidade de a corrupção ter um caminho aberto, né? Que possa progredir. Eu acho que a transparência é fundamental também. E olha, gente, a ONU declarou o fim da fome crônica na Somália, mas mesmo assim a situação no país ainda é preocupante. Dá uma olhada. Uma colheita excepcional e entregas de alimentos por parte de agências de ajuda acabaram com a fome crônica na Somália. Mas as condições ainda são frágeis e podem piorar. De acordo com o diretor-geral de alimentação e agricultura, José Graziano, em menos de 100 dias a fome pode atingir novamente a região. A situação de fome crônica foi declarada pela ONU nas primeiras regiões do sul da Somália em julho do ano passado. Dados da organização apontam que, inicialmente, 750 mil somales sofriam diante da fome iminente. Em novembro, o número baixou para 250 mil. O número de somales que precisavam de ajuda de emergência caiu de 4 milhões para pouco mais de 2 milhões. A agência de cooperação britânica estima que um número entre 50 mil e 100 mil pessoas tenham morrido entre abril e agosto do ano passado. Mais da metade crianças menores de 5 anos. É uma situação que é totalmente terrível, né? Você vê uma imagem dessas, ter um dado desse, e saber que no Brasil existem muitas pessoas passando fome e com uma situação muito difícil de vida ainda. Como que está no Brasil essa situação de tentar diminuir a pobreza, ajudar essas famílias mais carentes a ter uma condição de vida melhor? A gente vem evoluindo ou ainda não está? As próprias estatísticas têm mostrado que houve uma migração das classes E e D para a classe C que foram muito importantes. Mas o que para a sustentabilidade tem se mostrado... Não, para a sustentabilidade é... Um pouco ruim, porque aumentou a renda do brasileiro, mas a preocupação dele com sustentabilidade vem diminuindo, talvez, em igual proporção. Porque aquilo aumentou... Ao consumo, né? Que vem sendo... O consumo... Chegou a minha vez de gastar, de comprar. E essa evolução se deu pela questão do consumo e ela não se deu no sentido da cidadania e dessas pessoas adquirirem a qualidade de vida. Porque consumir não é necessariamente qualidade de vida. Sim. A pessoa pode comprar o carro, como ocorre nas grandes metrópoles brasileiras, não é só São Paulo. Aliás, nem só nas grandes metrópoles, as cidades médias, por exemplo, do estado de São Paulo, elas já sofrem a consequência do trânsito, né? Então, o importante nessa qualidade não é a pessoa ter um automóvel, mas sim ela ter uma mobilidade que lhe garanta segurança, comodidade e rapidez. Certo. Assim como, às vezes, você ter dinheiro para comprar... A gente vê porque, assim, você pega a sua história de família e você pensa assim, as pessoas que vão saindo da pobreza vão melhorando. Em geral, você, na alimentação, piora. Você come mais porcaria e você deixa de ser pobre e comer pouco e você passa a ser um pouco mais rico e comer mal. Porque você come muita gordura e fica com diabetes e obeso, sabe? É, o obeso desnutrido. É, o obeso desnutrido. Isso existe, né? Isso é uma... Isso é uma história estatística. Então, você não está melhorando a qualidade de vida, como você está falando, né? Você está só consumindo mais e mais recado. Isso. Então, você tem que ter um preparo até para você consumir bem e melhor. Isso também está ligado com a educação e com essa... Entrar dentro da gente a preocupação com o consumo consciente. Isso também é algo que é difícil de você falar quando você... É o que você falou. Você olha para a sua família lá atrás e você... O seu avô não tinha condições, o seu pai batalhou muito para conseguir um carro e agora você estudou, fez faculdade e começou a ganhar um pouco mais de dinheiro e você quer aquele carrão ou quer... Enfim, usar esse dinheiro para fazer duas, três viagens por ano de avião. Esse tipo de coisa, por um lado, assim, por que ele não tem direito de fazer? Mas entender que isso faz parte de um pacote onde está todo mundo dentro, né? Não dá para todo mundo fazer desse jeito, né? Essa é uma questão que vai ser resolvida quando? A gente vai precisar se acabar para conseguir prestar atenção nisso? Ou dá tempo? Talvez, viu? Espero que não, né? Espero que não, mas há algum risco disso acontecer. Consumismo, o consumo, ele é um nó da sustentabilidade, na minha opinião. Quando... Não importa quão limpa seja a produção dos bens de consumo, de carro, de alimento, do que seja, se você estiver aumentando o consumo, se estiver consumindo a cada vez mais. Porque se a gente já está consumindo 50% acima do que o planeta é capaz de repor, por mais limpa que seja a sua produção, aumentar isso vai continuar deixando a conta no vermelho. Claro, esgotando os recursos naturais disponíveis. Vamos aproveitar esse tempinho antes do break para conversar com a nossa blogueira convidada de hoje, que é a Rosana Herman. E tem um blog lá no Portal R7, o querido leitor. Fala de tudo, né, Rosana? Fala de tudo, eu às vezes quando viajo também falo de viagens, e assim, pegando esse gancho aqui de sustentabilidade, eu acabei de fazer uma viagem, porque eu sou jurada de um prêmio internacional, e depois que eu fiquei uma semana viajando lá em Berlim, eu descobri que eu não comprei nada na minha viagem. Todo o meu consumo foi cultural. Eu conheci pessoas que leem meu blog, eu conheci duas leitoras do meu blog, fiquei muito feliz de conhecer... Lá em Berlim? Em Berlim. Brasileiras? Brasileiras, que legal! O legal de internet é isso, né? Exatamente, a Lígia e a Juliana, fiquei muito feliz, eu fui jantar com elas, eu fui visitar um museu com uma, fui fazer um outro passeio com elas, e quando eu cheguei em São Paulo, a mala estava vazia, eu só tenho umas lembrancinhas, eu falei, eu não comprei nada, por quê? Porque eu não precisava comprar nada. Então, o que eu gastei é como a gente deveria gastar no Brasil, eu gastei em museu, eu gastei em cultura, eu gastei passeando pela cidade, sabe? Tem economia criativa que muito a gente levanta no... Exatamente, que é a solução, eu acho, para o Brasil. Em vez da gente ficar comprando, 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 comprando... Assim, chique não é você ter 200 sapatos, chique é você ter alguns sapatinhos para trabalhar de dia, um para sair à noite e uma bota para o inverno. Isso é que é chique, um chinelo. É isso aí, claro. E aí você consome cultura, consome passeio, consome realmente lazer e qualidade de vida, não só bens. Não, gente, é muito legal. Entra lá no r7.com barra Rosana, onde está o querido leitor, e lá tem todas essas dicas e tem outras coisas também sobre tecnologia, sobre o dia a dia, a rotina dela, é muito bacana. Dá uma entrada lá, confere, deixa um comentário para ela. O NBlog está de volta na semana especial Rio Mais 20, falando hoje sobre a erradicação da pobreza, conversando com o Henrique Andrade Camargo, que é editor do site Mercado Ético. Também está com a gente Reinaldo Canto, jornalista especializado em sustentabilidade e consumo consciente. Ele escreve na Carta Capital e na Envolverde. E também está com a gente a blogueira convidada de hoje, que é a Rosana Herman, do Portal R7. A gente falou um pouco sobre essa questão da pobreza, da produção de alimentos, de como tentar resolver essa questão no âmbito global. E eu fico pensando se a economia verde, como a economia verde, que é essa proposta também da Rio Mais 20, desse debate, pode ajudar a diminuir as desigualdades ou melhorar a qualidade de vida das pessoas. Henrique. Um dos pontos da economia verde é justamente a produção com carbono baixo, baixa emissão de carbono. E você desenvolver novas tecnologias já gera uma porção de emprego aí. Por exemplo, lá no Nordeste, que dizem que tem o potencial de uma Itaipu de vento. Em relação à eólica, a produção de energia elétrica por eólica. com a mesma capacidade que tem em Itaipu. Então, você cria, você deixa as pessoas lá no local, você dá emprego para todo mundo, distribui renda para uma região onde a desigualdade é grande, não é? Onde tem processo de desertificação, né? O Brasil tem um alto nível ali naquela região nordestina de desertificação ao longo da década de 70 para cá, piorou bastante. Então, pode ser uma oportunidade, talvez, de um novo negócio. Nesse sentido, né? Novos negócios em situações a gente não imaginava onde costuma ter migração de população. Quer dizer, os caras ficariam ali com a tecnologia que está sendo aplicada ali, recebendo por aquele trabalho, sem precisar necessariamente sair de onde ele está. Isso daí é o futuro? Ou ainda existe uma dificuldade para olhar para isso? Ou falta dinheiro para investir em tecnologias novas? Eu acredito que falta um incentivo. Por isso que eu falei no começo, em relação aos governos, a importância que eles têm em dirigir os seus investimentos para as atividades que vão trazer essa melhora na vida das pessoas, né? E, ao mesmo tempo, reduzir as emissões de carbono, a poluição que atinge toda a sociedade. Uma coisa que é muito importante, você sabe quantos catadores nós temos no Brasil? Em torno de quantos? Números, não tenho a menor ideia. Mais de um milhão de pessoas trabalham. Uma parte pequena estão organizadas em cooperativas, né? Mas muitas pessoas dessas, né? Elas têm um nível social muito baixo, né? E fazem um trabalho extraordinário, porque é recuperar materiais que poderiam estar sendo reutilizados, né? Retrabalhados, reciclados, né? Sim. E que acabam, de certa maneira, indo para lixões, porque a gente não tem uma estrutura para que atenda essas pessoas, né? E essas pessoas, elas fazem esse trabalho antes do ambiental, pela questão econômica. Sim. Porque elas precisam sobreviver, então elas recolhem esse material. Imagine se você der força para que elas sejam capacitadas, organizadas e respeitadas. Todas essas pessoas teriam uma ascensão social extraordinária para ela e para suas famílias. Claro. Estariam inseridas no mercado de trabalho e estariam fazendo um trabalho totalmente inserido na questão da economia verde. Então, mas isso que você colocou, eu acho assim que é o que a gente precisa agora, é criar novos modelos. O mundo mudou, gente. A gente, é difícil conviver com a mudança, mas ele mudou na nossa vez, para o bem e para o mal, e a gente precisa abrir mão de modelos velhos, que não funcionam mais. Não adianta você querer copiar modelo americano. Vou ficar rico, vou comprar um monte de tênis, vou viajar, comprar carro. Não é esse, aquele modelo não funciona mais. A gente tem que ter novos modelos para olhar para essa sociedade que hoje se vê globalizada. Então, a gente tem, dessas sete bilhões, três bilhões estão ligadas pela internet e um bilhão passa fome. E tem alguma coisa errada, não tem? Tem alguma coisa errada, entendeu? Então, a gente tem, nós estamos nos vendo como sociedade pela primeira vez e a gente está vendo uma imagem feia nesse espelho, sabe? A gente está vendo que a gente é injusto, que é desigual, e a gente, então, vê que o que a gente fez teve coisa que funcionou e teve coisa que não funcionou. E a gente tem que abrir mão de alguns modelos em função desse futuro e criar modelos novos, como esse que você falou dos catadores. E a gente tem que, então... E uma questão básica é a mudança de valor mesmo. A gente valorizar menos a questão do ter e passar ao que nós somos realmente, que é o que nós... O ser. Do que precisamos, o que a gente precisa para viver bem, com qualidade. Pensa um pouquinho sobre isso. A NBlog de hoje, infelizmente, vai ficando por aqui. Agradeço muito a participação do Henrique, do Reinaldo e da Rosana. Obrigada por terem vindo. Quem quiser rever o programa, acessa r7.com.br. Obrigada pela companhia e eu te vejo amanhã. Tchau. Tchau.